Salve rapaziada, bem-vinda a mais um vídeozão do nosso V2 aí E hoje, é hoje, ele vai dar aquele primeiro rolê na rua, bora para o vídeo Então o Cauê já está aqui na missão E aí Cauê, muito trampo? Fala para você cara, para quem achou aí que ia pegar no período dianteiro Aí ó Que não ia servir uma moto, está aí ó E eu falo para você, que eu achei que ela só podia aparentar, tá bom cara? Aí rapaziada, é uma cento e cinquenta mesmo, uma estrutura de cento e cinquenta Está aqui o motor, a moto já está andando para frente e para trás O Cauê está fazendo a parte elétrica agora ó Ficou leve a moto viu? Ficou da hora Cauê? Ficou leve Eu estou tentando fazer com o que a gente tem aqui Então vocês vão ver que as bengalas aqui é mais fina, a bengala de F1 2009 Certo Aí um cubo traseiro, está bem? Um cubo de F1 2009 Então tipo assim, é como a gente faz ela com ele, com o que tem né Depois se a gente quiser trocar, a gente troca Aí eu acho que desse jeito aqui vai ficar bem legal, porque a moto vai ficar bem leve O tanque todo mundo já viu que vai ser de plástico, as bengalas é bem fininhas Então vai ser uma titã cento e cinquenta Bem leve mesmo né mano? É Para compensar o peso que colocou no motor, não vai tirar peso da moto Para compensar essa cabeçona Certo, então ficou assim ó Aqui temos um carburador desse lado E aqui temos o carburador do outro lado Certo? E agora a pergunta que não cala E o escapa-vento? O escapa-vento eu vou ter que construir um aqui para a gente conseguir ir com meia milha E agora está exatamente, eu acho que umas nove horas para ela estar lá no evento Nossa rapaziada, então essa moto vai estar lá no evento E é isso aí Aqui ó A moto, agora o coelho vai fazer o escapamento dela Para terminar a parte elétrica E o bagulho vai ser louco O problema aqui é o seguinte Eu montei as bengalas de fãs De fãs de fãs de fãs de nove Certo Coloquei a aranha de fãs de fãs de nove Porto-farola, tá? E o painel? Fãs de fãs de nove? Ah Pinte depois da aranha de fãs de fãs de nove Fãs de bengala Fãs de fãs de bengala né A fitização é diferente Não, mas dá para dar para o talo de cento e cinquenta, não dá não? Ah, é bem longe né E esse fãs de fãs de fãs de nove Também é bonitinho o fãs de fãs de nove Só para ir poder para o evento Só para ir poder para o evento Olha aí ó Transiçãozinha, tudo bonitinho E se, rapaz, tudo der certo Nós vai dar uma passada com ela na pista Nossa, oitocentos metros Não tem para o Paraná lá E você, depois da corrida Depois da arranca Não tem como passar o lua gigante na pista não Aí eu morro no você Vai tomar um lua de fãs de fãs de fãs de fãs A capa de linguiça Essa linguiça vai ser a mesma coisa Vai ter que passar o lua gigante Nossa, rapaziada Então está aqui a moto E já já a gente volta Vou mostrar como que vai ficar esse trem Estamos aqui no evento meia milha E olha lá E a gente está com um cara Que importante para esse projeto O cara que vai incrementar Esse cara aqui vai incrementar o projeto Mas já começou Para poder vir o problema O que está faltando aí O que está faltando na moto E fala Além da solda E os tubos Para terminar, né E aí, Cauê Você quer inventar alguma coisa aí? Está verdade Todo mundo sabe que Um projeto desse Tem que ter um escapamento E arrumou um piloto E arrumou um piloto agora E arrumou um piloto agora E arrumou um piloto E arrumou um piloto E arrumou um piloto E arrumou um piloto Estou pronto, filho Vamos Pode conceder dentro do Corolla Só acompanhar, filho Que eu vou Vai Estou Rapaziada Rapaziada O motor aqui está Engaixado na moto A moto já está praticamente Montada Só que para a gente correr aqui Para vir para um evento Não deu tempo para fazer o escapamento Eu peguei algumas curvas ali Alguns tubos de novos ali Bom, tem um mini escape ali Só para poder vir aqui Só para poder funcionar o motor Só para poder funcionar a moto Só que para você ter noção Era meia-noite e meia Eu acabei de encaixar o motor Era acho que uma hora da manhã Foi tentar soldar Acabou o argono da solda Então, meu O que eu não faço? Vamos deixar só o ponteado mesmo Vamos encarretar e vamos embora Duas horas da manhã nós saímos E também de ontem na laputa Sabe o que eu quero fazer? Quero dar um rolê com ela, velho Primeiro rolê Ninguém andou Mas só encaixou Mas não sabe se na hora Que engatar a primeira Se o câmbio está funcionando Não sabe se a embreagem Está acionando Mas não sabe nada É só funcionar esse motor No suporte lá Então vamos descobrir Agora Claro Que para dar partida Ninguém vai usar o pedal de partida Porque quem pedala é ciclista Entendeu? E motor de partida Money Race Vai estar usando o motor de partida Que o Money mandou para a gente Só lembrar Esse carro só saiu Por causa do nosso parceiro E assim Esse é o só sucata E esse é o só sucata Ele que mandou tudo para a gente Fazer esse projeto aqui, rapaziada Ela Top Mas vai quebrar o meu painel Não vim Isso aqui eu não sei o que aconteceu Se quebraram lá no estoque Ou se quebraram Não Olha o meu painel Olha aí 999 por hora Primeiro já está funcionando Vou dar uma puxada aí para trás Vamos lá Vamos Eu não estou sozinho O bilhete Mas sim Está regulado o meu Cadu Ah, mas Vamos Vamos! Opa! Opa! O vento e o vento do mundo é tudo do medo agora do V2 Vamos! O Malê! O Malê vai ficar cuidando Eu quero que tome os do V2 Ducati não é bom Ah, mas Ducati! É Honda! Eu vou levar aquela vermelha lá embaixo, ó Ah! Você foi em baixo tudo Então o teste do V2 já é no... aqui, ó 400 metros, aqui é 400 metros lá embaixo Vamos dar... Vai na foto filmando, ver se vai engatar todas as marchas Vamos ver se vai engatar todas as marchas V1 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 . . . É muita pressão, não aguentou É uma coisa que eu puxei e quebrou Que só estava pontilhado Quebrou ele, só a bala na hora que pingar o lume no chão Falei para ele, quebrou o escavamento Quebrou o escavamento Dois cilindros Então vai alinhar na pista, o V2 O V2 dá para alinhar Se tivesse alinhar o escavamento agora Eu ia alinhar qualquer um o V2, dois e quatro milímetros Então esse foi o primeiro vídeo de rolê do V2 Vai terminar agora, vou pegar a GoPro e vou andar na rodovia A gente vai finalizar ainda, porque a gente fez muito na coeririnha, a gente tem que finalizar esse escavamento aqui Fazer ali a continuação, o link dele ali para usar a ponteirinha GRS Cara, depois, tudo já é tudo prontinho ali, na melhor rolêzão na rodovinha Pelo menos a atendidação até agora foi boa, né? Quero agradecer a todos os nossos producionadores Olha o piloto Olha o piloto Olha o piloto, olha o piloto Então é isso aí rapaziada A gente já está ficando por aqui, até o próximo vídeo e tchau Olha o piloto